O que é relação peso-potência? Relação peso-potência é a razão entre potência e massa. Basicamente, é o quanto um cavalo tem que carregar de peso. Vou dar um exemplo. Para você saber a relação peso-potência da sua motocicleta, você vai pegar o peso da moto total, dividido pela potência da sua motocicleta. Se você pega lá e você sabe que a sua moto tem 110 kg, e você sabe que ela tem 15 cavalos. Então, você vai pegar 110 dividido por 15. Assim, você vai ter uma relação de peso-potência de 7.33. Quanto menor esse número, mais rápido é a sua motocicleta. Só que aqui a gente está considerando somente o peso da moto. A relação peso-potência também inclui aqui o peso do piloto. Então, se você tem uma moto, ela pesa 110 kg. E você é um piloto que pesa 60 kg. Então, se você vai pegar 110, mais 60, então, o peso total é 170. Dividido por 15, você vai ter uma relação peso-potência de 11. Quanto menor esse número, mais rápido é a sua motocicleta. Ou seja, o que está indicando esse 11.33? Isso indica que cada cavalo da sua moto tem que carregar 11.33 kg. Gostou dessa dica? Já segue aqui para mais vídeos como esse.